10% Esse será o índice de reajuste do salário mínimo regional a partir de fevereiro de 2013 O percentual foi anunciado nesta quarta-feira, 14 de novembro em entrevista coletiva pelo governador Tarso Genro Então nós estamos enviando aqui um projeto que continua a nossa política de valorização do salário mínimo Ainda não vai ficar o salário mínimo ideal Não vai atender a demanda de 13% feita pelos trabalhadores Mas o nosso entendimento é que é um aumento significativo Porque ele é, prossegue a valorização do salário mínimo e busca a reaproximação com fatores anteriores que teve o salário mínimo que o Estado E o aumento que nós estamos propondo é 10% Estamos comemorando junto com as centrais sindicais com o movimento dos trabalhadores que a nossa bancada foi solicitada ajudamos nesta construção e estamos, portanto, muito felizes por ver o nosso governo do Estado tendo essa possibilidade de alcançar os 10% do piso regional, do mínimo regional acima da média nacional Isso é muito importante para a economia do nosso Estado mas especialmente para vermos cada vez mais os trabalhadores do Rio Grande do Sul mudando, melhorando a sua qualidade de vida O aumento do salário mínimo regional é justamente isso, possibilitar vida melhor para o povo trabalhador do nosso Estado Essa é uma proposta muito bem-vinda provatar que a ampla maioria das centrais sindicais ou todas que aqui estavam presentes reconhece o esforço que foi feito pelo governo eu acho que temos no caminho certo e esta é uma importante tarefa além disso, de transformar também que ele vale a partir do dia 1º de fevereiro e uma outra condição muito positiva que o governo anunciou no momento em que falou a coletiva para a imprensa é que a partir de agora nenhuma empresa que porventura seja contratada pelo Estado, terceirizada poderá pagar menos do que o piso regional acho que isso é um grande avanço isso é um grande benefício para a classe trabalhadora e aí todas as pessoas têm um grande avanço